Bem-vindo na novela que é a minha vida! Oi, bom dia, é sábado da manhã, é o começo de outro vlog da fim de semana. Eu não filmei muito esses últimos dois dias porque eu não estava me sentindo bom para filmar, né? Estou um pouco cansado de fazer vlog, mas pronto. Eu posso fazer isso agora porque eu só boto dois vlogs cada semana e pronto. Quando tem dias que não se sente muito bom, você tem coisas para mostrar dos outros dias, né? Pronto. Ontem até tem alguma coisa para falar porque nós tínhamos que pegar dois paques de lixo separado porque um tinha um monte de coisa lá, um monte de lixo. Por isso nós estávamos tarde em casa e eu estava tarde em casa, mas pronto. Hoje eu tenho um problema com esse porta aqui. Eu vou ter que tirar essa porta para ver o que é. Mas eu primeiro vou lavar as louças e aromar o lixo aqui em casa. Está funcionando. Tirou esse do lugar que não é muito difícil, não? Eu não vi nada mal, então eu acho que estava pendurado mal. Mas está funcionando agora. Então, estamos felizes porque finalmente compramos um carro, escolhemos, né? Mas eu não vou mostrar o carro ainda, não. Eu só vou mostrar quando ele chega. Bom dia. Domingo da manhã, eu estou na minha sofá. Eu já lavei as louças, fiz um comidinho para me comer. Eu estou feliz que salvamos o problema do carro, né? E escolhemos o carro. Porque estava muito, dando muito estresse. Também, eu trabalhei as últimas semanas muito para o meu canal principal. Eu editou um vídeo ontem. Eu não, eu prestei mais atenção nisso do que fazendo o vlog. Mas pronto, eu também queria mandar mais mensagens no Instagram e Facebook. Mas isso não deu certo, não? Mas pronto, eu vou tentar fazer isso, mas não espera um avalanche de mensagens agora, não? Pronto, é isso que eu queria falar agora. Agora eu vou agora comer, assistir a um TV e descansar, né? É...